Olá telespectadores, estamos hoje novamente com o parceiro Jordi Castan, ele que é consultor da ONU, me retifica depois se eu falei certo, que vai nos dar algumas informações interessantes, umas ideias globais, porque é muito importante para os telespectadores de Joinville terem assim uma informação de um viajante com Tomás, que é o Jordi, vive o tempo todo quase fora de Joinville, prestando serviços para um órgão internacional da zona do euro. Jordi, vamos fazer a primeira pergunta para você, como consultor independente da organização europeia, viajando por diversos países, tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, como vê a questão ambiental diante das mudanças climáticas? Olha, Gert, o tema hoje das mudanças climáticas é o primeiro tema em pauta em tudo que é cooperação internacional. Eu trabalho para a Comissão Europeia, eu trabalho para a GIZ, a antiga GTZ, a agência alemã de cooperação internacional, trabalho para a Suisse Conta, que é a cooperação suíça, trabalho para o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e tem uma pauta em todos os projetos de cooperação, que é a preocupação com a mudança climática. O aquecimento global, isso está em pauta. Os projetos tomam isso em pauta. Todos os grandes projetos internacionais consideram de uma maneira muito clara a preocupação com isso. A maioria dos projetos são na área de energias renováveis, de saneamento básico, de aumentar as áreas verdes, de aumentar a permeabilidade, de reaproveitar a água. Tudo isso que aqui não parece importante é o que está acontecendo lá fora. O que chama a atenção não é o que está acontecendo lá fora, o que chama a atenção é o que não está acontecendo aqui. O Brasil parece que vive de costas a isso, que o Brasil não acordou para isso e isso acho que é um tema preocupante e gosto que você tenha colocado isso em pauta, porque a gente tem que estar muito atento. O Brasil é um país que tem um peso e esse peso começa por cada um de nós, desde casa, desde a cidade onde nós moramos, o estado onde nós estamos e o país em que nós moramos. É, o desmatamento da Amazônia continua. Isso deve ser visto de uma maneira muito antipática pelas nações estrangeiras. E isso atrapalha muito a imagem do Brasil. E os financiamentos que o país poderia receber também, talvez, né? Na realidade, aí que eu volto, os projetos grandes de cooperação têm em pauta o tema do aquecimento global. Então, aqueles projetos que não consideram isso, eles já não são considerados e não vêm recursos para isso. Hoje em dia, qualquer projeto que não tenha presente a redução do impacto na área ambiental, aqueles projetos que não tenham como objetivo uma melhora nas condições, uma redução do aquecimento global, uma redução, se tudo isso não está, o projeto nem adianta apresentar porque não vai ser considerado. É lamentável isso. Mas, Jordi, olhando para 2018, ano de eleição presidencial, como você enxerga alguns candidatos a candidato, simpático às questões ambientais e também às mudanças do clima. Estamos agora no Brasil. É, Gert, eu acho que aí nós temos duas coisas diferentes e é importante também estar atento a isso. Acho que nós vamos ter isso, todos os candidatos vão ter um discurso vazio, mas voltado a isso. Por quê? Porque sabem que tem que incluir isso no seu programa de governo e que nós vamos escutar coisas muito bonitas. E aí acho que a gente tem, e você tem uma responsabilidade nesse sentido, e cada um de nós tem a sua, que é alertar para aquilo que está sendo dito. Se aquilo que está sendo dito tem conteúdo, é factível e vai ser feito. O que nós estamos vivendo hoje, e poderíamos começar por aqui, por casa, por Joinville, é uma diferença muito grande entre o discurso e a ação. Então, na campanha eleitoral, o que a gente vê, e aí não estou falando da presidente, estou falando do governador, estou falando das nossas campanhas eleitorais, a gente tem um discurso muito bonito. Se o prefeito, ou o governador, o prefeito de Joinville, ou o governador de Santa Catarina hoje, ou, não vou falar do Temer porque ele era vice da Dilma, mas se a gente visse o que estava no plano de governo com relação ao que está sendo feito, o que foi feito, é assustador a diferença, a discrepância que existe entre o discurso e a realidade. Então, eu temo que para 2018 nós vamos viver num país das maravilhas, onde vamos escutar uns discursos muito bonitos, onde o tema da ecologia, do verde, da preservação vai estar colocado em pauta, mas as ações que a gente vê, as ações que a gente está vendo hoje, em todos os sentidos, elas mudaram completamente. O que está acontecendo é o contrário, um aumento do desmatamento, uma redução da proteção das áreas de preservação permanente, uma redução das áreas de margem de rio. Sabe, tem toda uma série de ações no contrapé. Então, cuidado, e acho que esse é o alerta que a gente tem que fazer, separar o discurso da realidade. E aí o eleitor tem essa responsabilidade. E para o eleitor é muito difícil. Para o eleitor existe uma predisposição a acreditar no discurso. Boa fé, né? Claro. O eleitor, em princípio, acredita. Isso é muito ruim. Acho que a gente tem que ir desenvolvendo o espírito crítico e saber o que das promessas que estão sendo feitas, que serão feitas, não é execuível e o que é execuível. Para não se deixar de se iludir por esses candidatos com esse discurso verde. O programa tem uma preocupação e tem anotado de que nos governos de esquerda, centro-esquerda, a questão ambiental sempre foi mais valorizada. Agora nós vamos entrar em governos, porque acabou o tempo, o povo se enjoou, se infastiou das esquerdas, dos esquerdopatas, e agora estão apostando no novo cavalo, que é o cavalo da direita. Temos direita extrema, inclusive, nessas candidaturas a candidato. Não é uma preocupação, porque o capital, ele realmente não olha muito, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, África, Índia. Esses investimentos multinacionais, muitas vezes, não levam em conta a questão da natureza, porque é uma colônia, consideram mais ou menos um povo lá sem muita cultura e é mais fácil de ganhar dinheiro nesses países. Isso não é preocupante? Vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá, por partes. Uma, é normal em política o que a gente chama teoria do pêndulo. Teoria do pêndulo é passar de um candidato ou de um presidente ou de um governo de esquerda, eventualmente de extrema esquerda, a outro extremo. E nós vivemos nessa constante teoria do pêndulo. É verdade que na maioria de partidos mais de esquerda, ou naquelas ideologias mais de esquerda, o tema do meio ambiente é um tema mais em pauta. E é verdade que o capitalismo selvagem tem uma visão predadora da natureza. Tudo isso é verdade. E isso é uma realidade com a qual nós vamos conviver. Eu espero que no caso do Brasil a gente não passe de uma extrema esquerda para uma extrema direita. Acho que os extremos todos são negativos. Negativos. E a gente deveria evitar qualquer extremismo nesse sentido e eu preferiria que a gente ficasse muito mais no meio desse pêndulo. Agora, vamos fazer uma leitura positiva de coisas que estão acontecendo. E aí acho que a gente tem que separar duas coisas. É verdade. No caso da África, eu trabalho na África, Ruanda, Senegal, Argélia, Marrocos, Tunísia. Conheço um pouco a realidade africana. E é verdade que existe uma visão predadora. Hoje a China, por exemplo, está comprando todas as áreas de terra disponíveis. Está comprando florestas, está comprando nascentes, está se assegurando a preservação de matérias-primas que precisará no futuro. E isso é uma coisa que deve ser olhada com preocupação. No Brasil, está sendo permitida uma liberalização no uso, na compra de áreas de terra para estrangeiros. E é um tema que, a partir da minha experiência africana, eu vejo com muita preocupação. Mas vamos colocar dois exemplos bons. Um exemplo de Marrocos, para aproveitar essa visão internacional. O Marrocos tem um programa fantástico que se chama Marrocos Verde. O Marrocos Verde é um projeto de apoio à fruticultura de árvores. Então, amêndoas, macieiras, pessegueiros, toda... Então, é um projeto de arborização... Com alimentação. Com alimentação. Então, existe um apoio muito forte do governo para isso, mas nas áreas de preservação. Um ponto. Outro exemplo muito bonito, perto daqui, na Costa Rica. Costa Rica tem hoje quase 40% da sua área convertida em parques nacionais. Costa Rica é hoje um dos países como o melhor destino turístico, porque fizeram da natureza um ativo econômico. As pessoas vão para Costa Rica para ver a natureza. Então, a gente tem que ver... Tem duas leituras. E o coração disso é Turrialba, né? Tem Turrialba, mas tu tem todos os parques hoje, desde Tortuguero, Bocas del Tigre, Emanuel Antônio, Arenal. Tu tem hoje mais de 40 parques nacionais. Mas o importante é essa cultura que se gerou na Costa Rica de fazer da natureza um bem econômico. Então, nós temos duas leituras. Uma predadora, e no Brasil a gente está vendo esse desmatamento para plantar soja ou para entrar com o gado, por exemplo, frente a uma visão... E eu, quando vejo Joinville, quando vejo a Mata Atlântica, eu não entendo que nós não estamos fazendo da Mata Atlântica um ativo econômico turístico. Quando eu vejo a nossa Bahia, onde eu acho, acredito que é possível um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, especialmente no caso de Santa Catarina, de ter uma visão privilegiada. E coloco Costa Rica como exemplo, porque Costa Rica é um terço de Santa Catarina. E hoje é um destino internacional de gente que vai caminhar, que vai andar de bicicleta, que vai ver beija-flores, que vai ver macacos, que vai morar lá. Então, toda uma estrutura nesse sentido. Então, eu acho que o alerta é correto, que o capitalismo selvagem é predador. E aí isso deve nos preocupar. E o que a sociedade pode fazer é estar alerta, denunciar esses abusos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a natureza, natureza, até por profissão, como um ativo econômico. Então, a gente tem que ver como fazer disso, não uma natureza intocável, virgem, senão uma natureza que a gente possa caminhá-la, que a gente possa usá-la, que a gente possa conhecê-la, que a Bahia tenha uma série de passeios, que tenha uma série de atividades econômicas que possam ser desenvolvidas. Isso seria fantástico. A condição de Joinville, com a Bahia por um lado e a Serra do Mar pelo outro, é uma condição fantástica. E nós não estamos tirando partido disso. Vamos agora voltar, chegar em Santa Catarina. E como candidatos a candidatos em Santa Catarina, quais as perspectivas que existem em que a questão ambiental tenha novamente mais responsabilidade? Gert, Santa Catarina é um estado muito especial. Pela sua topografia, pela sua hidrografia, pela sua orografia, pelo seu perfil econômico, pelo tamanho das propriedades, pela sua economia. E Santa Catarina, e acho que aí nós temos... E o perfil social também favorece, né? Muito. Santa Catarina tem uma condição privilegiada. Não é casualidade que 1% do território tenha um peso tão significativo na economia, não só na geração de riqueza, sino na geração de riqueza com qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. E também o estímulo à inteligência, né? Sim. Por isso, quando eu falo de qualidade, esse é agregar cabeça. Isso é uma coisa que é diferente. Se eu vejo a diferença do produtor rural de Santa Catarina, a cultura dele, e eu vou lembrar do programa Microbacias, que foi feito com o apoio da GTZ na época, a visão de preservação integrada das bacias, tem toda uma série de coisas que dão para Santa Catarina uma condição privilegiada. Me preocupa que isso se esqueça. Me preocupa que a gente desaprenda aquilo que já aprendeu. Me preocupa que nós estemos indo, e aí, no que você estava falando antes, numa linha absolutamente que tudo pode em nome da geração de riqueza, da geração de emprego, nesse sentido. Isso me preocupa. Se eu vejo os nomes dos pré-candidatos colocados aí, eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto a nível nacional. Tem alguns nomes, a maioria dos nomes eu conheço, quase todos eu conheço pessoalmente, e eu fico preocupado com a diferença abismal que existe entre o discurso e a realidade. Se estão usando exemplos muito pontuais, específicos, de agricultores em situação de ocupação de várzeas, ou coisas assim, como extrapolando isso para uma realidade de Santa Catarina. Quer dizer, se nós não entendemos que nós temos uma condição privilegiada de água, em Santa Catarina ainda, nós temos uma condição privilegiada de matas nativas, e nós temos uma condição privilegiada de produção agrícola, nós vamos ter um problema muito sério. Vamos encerrando esse primeiro bloco, mas vamos continuar nesse tema dos candidatos a candidato em Santa Catarina, porque é muito importante para que o telespectador do programa Ecologia em Ação possa escolher melhor o seu candidato para a próxima administração estadual. Aguarde aí, telespectador, que nós já vamos voltar com o Ecologia em Ação, e Jordi Castan. Retornando a Ecologia em Ação com Jordi Castan, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os candidatos a candidato ao governo do Estado de Santa Catarina para o ano de 2018. Então, é importante que nós, catarinenses, tenhamos o máximo do cuidado para escolher a pessoa certa, para manter essa qualidade de ponta que Santa Catarina vem apresentando no cenário nacional. Nós somos poucos catarinenses, mas nós produzimos muito, o nosso trabalho significa muito mais dólares do que, por exemplo, em outros estados, e isso cabe ao governante do Estado, nos próximos quatro anos, garantir para o povo catarinense. Jordi, você vinha fazendo um comentário muito interessante, você quer dar continuidade, você tem mais alguma ideia para apresentar para o eleitor catarinense para o ano que vem? Gerd, eu acho a primeira coisa, e um problema que nós vivemos sempre, é quais são os candidatos que os partidos deixam chegar. Ah, sim. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto, porque, na realidade, eu fico com a impressão que nos partidos tem gente muito melhor, com muita mais capacidade, com muito mais, com as características melhores que aqueles candidatos que acabam sendo indicados nas convenções. Isso, por um lado, preocupa. Nós temos alguns fenômenos interessantes em Santa Catarina, nós temos o Partido Novo, que é um fato novo, como o nome diz. O Partido Novo. O Partido Novo, é um partido novo, que pode surpreender nesse sentido, porque vem com uma filosofia muito interessante. Mas nós temos os partidos de sempre, tá? E a gente tem visto nos partidos de sempre uma reiterada linha de trabalho. Isso também facilita para o eleitor, tá? No sentido de saber identificar quem são os nomes ou aquelas pessoas assim. Não consigo desvincular o candidato do partido, porque ninguém se elege sozinho. Vai ter que compor um secretariado. Temos um lado no Brasil, por ser um país presidencialista, de focar na figura do presidente, de focar na figura do governador ou do prefeito. Na realidade, eu gosto muito mais de olhar, e depois nós vamos falar de Joinville, eu espero, mas eu gosto muito mais de olhar a equipe que rodeia, quem está com esse candidato. Quer dizer, não é só olhar o candidato, senão com quem ele está se assessorando na área de meio ambiente, que é o tema nosso aqui. Quais são as pessoas que, de alguma maneira, são os seus assessores próximos, que pautam ele. E aí eu vejo isso como muito mais interessante. Eu gosto não de ficar no titular da notícia, senão de ler a notícia e avançar um pouco aqui. Quem que está assessorando? Esse perfil desse assessor, desse consultor, ele é um perfil mais ambientalista, conservador, no sentido de conservador da natureza, de buscar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. É isso que me interessa. E aí eu fico mais preocupado ainda. Porque o discurso do político vai depender, em geral, depende muito da pesquisa. A pesquisa é mais a favor disso. Como nós vivemos numa crise econômica já faz algum tempo, é muito fácil e muito cômodo o discurso de corta tudo para plantar mais, para gerar riqueza. E essa é uma visão de muito curto prazo. E aí voltamos ao início da sua primeira pergunta, de meio ambiente, de aquecimento global, de preservação. Então, isso que me preocupa. Eu acho que Santa Catarina tem uma condição muito especial que devemos preservar. Nós temos uma variável de mais de 500 anos, que é a corrupção no Brasil. Não conseguiremos, provavelmente, erradicar, com a Lava Jato e outras Lava Jatos, que provavelmente aparecerão aí, erradicar essa doença, essa praga que se chama corrupção. Então, ela acontece em todos os municípios, em todos os estados, e a Lívia Federal, que é o carro-chefe, dá o exemplo lá em cima e prejudica toda a nação. E a economia fica trancada, e os deputados não votam para o lado do povo, só votam em benefício próprio. Então, a nível estadual, será que nós teríamos algum candidato bom para os catarinenses? Dentro do cenário de pré-candidatos, que você tem conhecimento? Nesse momento, Gerta, eu acho temerário poder colocar algum nome na mesa. Eu acho, o que se vou te propor é outra coisa para nós refletir um pouco nessa linha aí, e é uma campanha, porque na realidade, e vou voltar a isso, nós não podemos, as leis que o governador propõe, vão ser aprovadas na Assembleia Legislativa. Então, uma campanha que eu proporia aí, é reflexionar sobre os nomes que Joinville tem, Joinville e a região em volta tem, e eu proporia que a gente não reelegesse nenhum dos nossos deputados, e que a gente iniciasse um processo... De renovação. De renovação. Eu acho, e essa linha, eu acho que a gente deveria pensar, porque quem está aqui, hoje, a gente está vendo o que está votando, com que interesse está votando, o que você acaba de colocar. Estão votando muito mais os seus interesses pessoais que aqueles dos eleitores que os elegeram. Então, nesse quadro aqui, hoje, eu estou iniciando a nível pessoal uma campanha no sentido, não reelege nenhum desses políticos que estão aí. Só vamos ter uma mudança, só podemos ter uma mudança a partir de uma mudança das pessoas que estão lá. Então, é muito mais em quem não votar, que em quem votar. Acho que essa deve ser a nossa maior reflexão. Bom, Jordi, nós estamos voltando a falar sobre Joinville. E como é que você analisa a gestão do prefeito atual quanto à questão ambiental? Tivemos avanços ou retrocessos? Olha, Gert, a minha avaliação, e eu não tenho escondido isso em lugar nenhum, escrevo sobre isso todas as semanas, na área ambiental tem sido desastrosa. Desastrosa, primeiro pela extinção da Fundema, eu acho isso um retrocesso brutal para a cidade. Uma cidade como Joinville, que é uma cidade com um potencial enorme, ter a gestão plena no município, isso era um avanço, poder ter um código municipal do meio ambiente, poder ter uma fundação municipal do meio ambiente. Uma Agenda 21. Uma Agenda 21, que nunca saiu do papel, mas estava lá. Então, para mim, tudo que venha no sentido, e eu sou municipalista puro, eu acho que a gente faz política no município. No município. Então, dentro dessa visão, renunciar a isso, eu acho isso uma coisa de uma opacidade mental, de uma ignorância gigantesca. É uma visão exclusivamente econômica, uma visão pequena, mesquinha, de gente que pensa pequeno. Então, a extinção da Fundema foi um atraso para Joinville. A transferência das atividades da Fundema, da licenciamento para a SEMA, foi outro. E agora, a transferência disso para a Fátima, para mim, é a pontada final para acabar com a área de meio ambiente. Claro, eu falo isso desde a tranquilidade de que não polui o cachoeira nem pinta o cachoeira de vermelho. Se eu fosse prefeito e a minha empresa tivesse eventualmente sido multada por ter feito uma coisa assim, pode ser que eu tivesse tido por rixa, por picuinha, entrado com essa vontade de extinguir toda a área, acabar com toda a área de meio ambiente. Eu acho isso perverso, acho ruim para Joinville, e eu acho que nesse sentido é uma das piores gestões que nós tivemos. Não tenho como avaliar isso de uma maneira diferente. Se eu continuo além disso, o que eu vejo é a desmanche completa de uma estrutura que Joinville tinha, muito maior, mais competente e melhor aparelhada que a da Fátima. Então, isso eu vejo como um tremendo retrocesso e uma coisa me revolta. Não fico surpreso. O pior de tudo é que eu não fico surpreso que a atual gestão tenha tomado... Podia se esperar isso, né? Eu esperava isso. Eu esperava isso quando eu soube, quando eu vi, porque foi notícia, que uma determinada empresa textil, ela foi notificada, foi multada por poluir o cachoeira, eu sabia que isso ia ter troco. Sabia a nível pessoal, não tinha nenhum conhecimento. Agora, é lamentável, por exemplo, todo esse investimento que o município fez em laboratório... Todo conhecimento. ...em pessoal, treinamento fora de Joinville, contratou especialistas de grande gabarito, de gente competente, carros, laboratórios, tudo isso parado, escondido. Foi, assim, um golpe também no caixa, no sonho dos joinvilenses de ter, e de continuar tendo uma agência ambiental de tão importância, que vinha gente do Brasil inteiro visitar Joinville. Joinville era referência. Era referência. E Joinville, vou voltar àquilo, Joinville tem uma condição de Bahia da Babitonga, Serra do Mar, tem uma condição privilegiada para nós ser um modelo, um modelo completo. Exatamente. Jordino, você, personalmente, é um paisagista. Essa é a minha profissão, essa é a minha formação. Produtor de mudas ornamentais. É, também. Qual seria o seu conselho para o próximo prefeito, para a questão dos jardins, das praças, canteiros, parques, que possui a cidade? Gert, nós temos aqui pouco tempo para dar um conselho mais amplo. Temos mais um minuto. Mas eu vou te dizer uma coisa muito simples. Joinville só precisaria começar por um plano diretor de arborização. Só que a gente arborizasse a cidade, nem vou entrar nas mudas menores, não vou entrar nem nos arbustos, nem nas forrações. Só que a gente tivesse a preservação, a manutenção e a recuperação da vegetação arbórea da cidade, esta cidade seria outra. Nós teríamos um microclima diferente, a temperatura de verão baixaria em 7 graus como mínimo pelo efeito das árvores, a arborização reduz a temperatura alta, teríamos mais permeabilidade do solo, teríamos uma cidade melhor. Só isso seria o meu conselho para o próximo prefeito, porque para este não adianta. Terminamos o programa com a proposta de uma cidade mais feliz para o próximo candidato a prefeito. Agradecemos mais uma vez a presença do Jordi conosco. É um prazer estar aqui. Eu penso que os nossos telespectadores aprenderam bastante, passaram a ter uma nova ideia do que seria o nosso próximo candidato ao governo do Estado, à presidência e à prefeitura. Muito obrigado, Jordi. Obrigado. telespectadores, até o próximo programa Ecologia em Ação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho